O presidente Temer, nessa semana, suprimiu aquela reserva ecológica, florestal, entre o Pará e o Amapá, permitindo a reserva indígena, permitindo a exploração das minas de ouro que existem naquela região, uma região com bastante minas e com bastante reservas minerais. Há muita polêmica em relação a isso, há muita discussão em relação a isso. Essa reserva foi criada pelo general Figueiredo, ainda no período militar. Em 84. Em 84. E os movimentos ecológicos estão protestando o Brasil afora contra essa decisão, que não foi precedida de uma discussão maior junto à sociedade. Qual é a sua opinião, deputado? Minha opinião, sou absolutamente contrário a esse decreto. Isso é um absurdo. Você vai abrir ali uma ferida no meio? Eu vou porque conheço bem, porque esse decreto do presidente Figueiredo, eu, por outros motivos e por relações até pessoais com ele, e por ter morado quatro anos em Belém, eu fui superintendente da Embratela na região amazônica. Então, eu conhecia aquilo, conhecia, porque isso mudou muito. E essa reserva foi demarcada e eu tive a oportunidade de até opinar sobre essa reserva. É uma reserva que tem um subsolo rico, tem uma biodiversidade enorme e não há necessidade de fazer isso dessa forma. Isso tem que ser debatido. Como é que você vai fazer por decreto? Você vai abrir, expor num mundo, num universo que nós não temos sequer como fiscalizar o que vai acontecer lá. O que você vai abrir, expor num mundo, 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 Tchau.